Fala pessoal, estou aqui no site oficial do programa Jovem Empreendedor. Quero estar falando aqui para vocês sobre o curso de auxiliar veterinário totalmente online. Muitas pessoas vêm procurando por esse curso de auxiliar veterinário. Tem dúvidas em relação, então por isso que eu decidi estar fazendo esse vídeo aqui. Quero estar falando tudo aqui para vocês sobre o curso de auxiliar veterinário. Se vale a pena ou não, quais vantagens você tem, entre outras informações aqui. Então, quero estar passando para vocês. Primeiramente, como eu já falei aqui, é um curso totalmente online. Onde você tem certificado do curso. O curso tem duração de até 60 horas. Você vai sair com o certificado, tudo certinho. O curso é completo em vídeo aula. Ele não tem mensalidade nenhuma. Vale lembrar que ele não tem mensalidade. É um pagamento único e você tem acesso a ele. Tem acesso vitalício, diferente de muitas escolas que te cobram taxas, taxas adicionais. Te cobra mensalidade, material, um monte de coisas. E acabam até mesmo não passando o conteúdo completo. Aqui você vai estar recebendo o conteúdo completo. Você pode estar acessando a hora que você quiser. Como vocês podem estar vendo aqui. Aqui tem todos os conteúdos que vocês vão estar aprendendo. Anatomia e fisiologia, pequeno porte, comportamento de cães e gato. Primeiros socorros e exames complementares, aplicação de medicamentos, entre outros conteúdos. Aqui é um curso muito completo, realmente, como vocês podem estar vendo. Esse curso aqui está sendo bastante procurado. Bastantes pessoas estão fazendo esse curso pelos seus benefícios, por toda a sua qualidade. Por todo o seu comprometimento que ele tem com os alunos. Todos os alunos saem aprendendo realmente aqui. Então, com esse curso aqui vocês vão estar podendo ver também depoimentos de pessoas que fizeram o curso. Aqui você vai estar vendo o certificado, como que ele é. Tem mais informações aqui, como vocês podem estar vendo. São mais de 65 mil alunos aqui, como eu comentei com vocês. Vocês vão estar vendo depoimentos das pessoas. Aqui são bastante depoimentos aqui que vocês vão estar podendo conferir. que as pessoas têm a falar sobre o curso auxiliar veterinário. Então, vale muito a pena. Realmente, aqui tem mais algumas perguntas e respostas frequentes. Vocês vão estar podendo analisar tudo certinho. Tudo certinho aqui. Então, vale muito a pena realmente. Estarei deixando aqui para vocês esse site aqui abaixo. para que vocês possam estar navegando pelo site oficial. Aqui vocês vão estar podendo ver o valor. Está muito, muito barato realmente. Uma única vez de R$197. Lembrando que muitas escolas estão cobrando mensalidade de R$300. A mensalidade de R$200 e pouco. Aqui você vai pagar uma única vez e vai ter o acesso para sempre. Então, vale muito a pena. Se você está interessado, estarei deixando aqui para vocês. Então, esse site aqui que eu estou navegando. Para você estar podendo navegar em um site seguro. E poder estar fazendo sua inscrição. Então, era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui para vocês. Sobre o curso de auxiliar veterinário.